Oi gente, eu sou a Márcia, eu sou a Denise, bem-vindo de volta ao canal Vivendo e Acontecendo. E hoje nós estamos aqui, não estamos passeando não, mas... E gostaríamos. Isso, gostaríamos sim. Mas gente, faixa vermelha, ninguém pode sair. E vamos falar de uma coisa muito bonita, muito maravilhosa, que é a Páscoa. E não somente a Páscoa, mas a Páscoa aqui na Itália. Aguarde só um momentinho e fique conosco. A Páscoa Em se tratando de uma festa religiosa, a tradicional missa de Páscoa não pode faltar. Mas depois da missa, o que é que tem de muito importante? O almoço em família, onde se reúne a família toda, numaquela mesa bem farta. E é um almoço que dura horas. Não pense no almoço como no Brasil. Aqui dura horas. Começar uma da tarde, antes das cinco, eles não saem da mesa. Então é uma coisa assim, muito animada, com muita calma, muita conversa. É uma verdadeira confraternização. Mas lembrando que esse ano, essa festa bonita assim, não pode acontecer por causa do vírus. Da pandemia. Então tem limite. A gente não pode se reunir. Na Páscoa, permitiram, acho que duas pessoas podem chegar na casa da gente para o almoço. Então não fica essa mesa bonita mais. É assim que acontece em tempos normais. Gente, então aqui não pode faltar o ovo de Páscoa. E tem eles grandes, pequenos, decorados. Chocolate ao leite, chocolate a mango. E os preços são bem acessíveis. Ovo de Páscoa. Além do ovo de Páscoa, tem também a famosa colomba de Páscoa. Que ainda não abrimos, porque vamos abrir amanhã, que é domingo de Páscoa. Verdade. E a colomba da Páscoa é o doce típico, exatamente da Páscoa. Ela parece muito com panetone. E a gente normalmente compra no supermercado. Tem que passar em casa, mas a pedido é supermercado. E a gente compra um pouco antes, não é isso? Mas só abre no domingo de Páscoa. Portanto, colomba de Páscoa. Não pode faltar na Páscoa italiana. Bom, gente, o cordeiro é o prato forte no almoço de Páscoa aqui na Itália. E como é que eles preparam esse cordeiro? Assado de forno e normalmente eles colocam também um pouco de batata. O cordeiro assado de forno com batata. Eles gostam muito e não abrem mão dessa especialidade. Tem também a torta pasqualina. Ela é feita no domingo de Páscoa, mas ela é servida somente na segunda-feira, que é a pasqueta. Ela é de espinafre com ricota. É uma delícia. Que recorda o encontro do anjo com as mulheres no sepulcro de Jesus. E aqui na Itália é feriado nacional. Verdade. Ah, gente, tem uma curiosidade. Aqui, na sexta-feira santa, não é feriado. Porque o feriado é na segunda-feira, como nós já falamos. Na segunda-feira de Páscoa, que é a pasqueta ou lunedì dell'angelo. Dell'angelo. E feliz Páscoa. Até a próxima. Até o próximo. Oi, gente. Eu sou a Márcia. E eu sou a Denise. E esse é o canal Vivendo e Acontecendo. E hoje, a gente não está passeando. Mas, vamos falar de uma coisa muito bonita, que é... A Páscoa. E não somente a Páscoa, mas a Páscoa onde? A Amazon. A Amazon.